O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou, por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me e o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Lembrai-vos sempre das maravilhas do Senhor 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 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar Esse é o segredo Rezar sempre sem desanimar Não pode parar de rezar, meu irmão A oração é a gasolina da sua vida espiritual Imagine um homem que pega o seu carro E arranca E não olha Passado umas horas o carro Para E ele vai ver Faltou a gasolina E a culpa é do carro? Não pode parar de rezar Tem uma frase que eu gosto muito De Santo Afonso Que é essa ideia E o Cadecismo da Igreja Católica cita Santo Afonso diz Quem reza Se salva E quem não reza Se condena Que importante É a oração na nossa vida Muito importante É Se você deixar de beber água Se vai fazer mal A sua saúde não aguenta A sua alma precisa da água Do oxigênio Da oração Do alimento da oração E a missa como vimos hoje de manhã É a oração mais poderosa Que Deus nos deixou Deus atua Nos alimenta Com a sua palavra Que é vida E se dá Se oferece a nós Em comunhão Lá na Europa Tem uma loteria Um desses jogos de sorte Não sei se loteria Se percebe Tem uma loteria Que ganha um montão De euros Cá no Brasil Não sei Tem raspadinha Tem umas raspadinhas Ganham um montão De reais E eu gosto De brincar Lá na minha paróquia Tenho três paróquias E às vezes Pergunto Meu irmão Se você tivesse De escolher É receber Jesus Em comunhão Ou Ganhar o primeiro prêmio Da raspadinha E aí Tem muita gente Lá na minha paróquia Ó padre Eu na verdade Crio as duas coisas Nós Deus Se dá Tão abundantemente E tão gratuitamente Que nós Tantas vezes Não damos O devido valor Se você Caminhasse a vida Toda Fizesse Sacrifício A vida toda Para receber Uma vez Da comunhão Valia a pena Porque é Deus Que você está recebendo Na sua alma Não tem Preço Não tem Preço Se não Uma frase Que me tocou muito Do Monsenhor Jonas Abib Quando entrei aqui No centro Na sede Do David Tem lá Uma frase Que Gostei Muito Quem não Adorar Não vai Aguentar É muito bonito Os tempos Que vivemos Se estão Tornando Cada vez Mais difíceis Para os Filhos de Deus Você já Percebeu isso Ou não Já percebeu O mundo Se está Tornando Cada vez Pouco a pouco Mais agressivo Contra os Filhos de Deus E começa Ouvindo Tantas Histórias Tão Tristes No nosso Mundo Os cristãos São A religião Mais Perseguida Do mundo Inteiro Tem zonas Que é mesmo Morte Tive Colegas No seminário Me tocou Muito Que vinham Da China Da igreja Clandestina Para eles Ser cristão Era Arriscar A vida Por Jesus E isso Me fez Muito Bem Um dos meus Colegas De seminário Para poder Estudar Na Europa Teve Que Fingir Que vinha Estudar Engenharia Porque se O governo Souber Tudo Termina O bispo Dele Teve 34 Anos Na prisão Por ser Um bispo Obediente Ao Papa Em comunhão Com o Papa Isso acontece No nosso mundo Nos nossos países Tem liberdade Religiosa Oficialmente Mas a cultura O ambiente Se está tornando Cada vez Mais agressivo Tem um padre Lá nos Estados Unidos Que conta Quando era Um jovem Sacerdote Eu ia Nos transportes Nos públicos No barco Para chegar Na paróquia E quando era Jovem sacerdote Muitos anos Atrás Todo mundo Pedia a benção Sua benção Padre Sua benção E passados Agora Uns 40 anos 30 anos Ele conta Que tem gente Que cospe Nele Como as coisas Mudaram Como as coisas Mudaram Rápido É E Eu também já experimento Um pouco isso Lá no Portugal Imagine Portugal Onde Nossa Senhora Apareceu Tem tanta gente Que já Se ri Quando vê um sacerdote Que abana a cabeça O que está acontecendo A humanidade Está virando as costas Ao nosso Deus A Europa De tradição cristã Se cansou De Jesus Que pena E você vê São mais felizes Hoje Sabe quais são Os três Remédios Mais vendidos Em Portugal São três Antidepressivos Porque se você Vive sem Deus Se separa Da fonte Do amor Verdadeiro E sem amor A pessoa humana Não pode viver Porque você foi criado Para amar E ser amado O suicídio Cresce O divórcio Em Portugal 75% Em cada Quatro casamentos Três Acabam no divórcio Qual é o problema Nos afastamos De Deus Viramos as costas Ao nosso Deus Se desligou Da fonte do amor E da fonte Da verdade Mergulhou No mundo Se deixou Seduzir E enganar E agora Sofre E o nosso Jesus Sofre do céu Nossa mãe A Virgem Maria Sofre Por isso Aparece Em todo O canto Do mundo Porque não Suporta Ver os seus Filhos Sofre Sempre Já falei aqui Mas sempre Me tocou tanto Em Fátima Vai fazer 100 anos Não tinha Não tinha televisão Não tinha cinema 1917 Todo mundo Vivia no campo Era bem tranquilo E já Nesse momento A Virgem Maria Dizia Muitas almas Se perdem Mostrou o inferno E eu penso Comigo Nossa E hoje Pra mim Naquele tempo 1917 Era um céu Todo mundo Bem cristão Todo mundo Na missa No domingo Nem de jeito nenhum Faltar na missa No domingo E hoje A gente pensa Que Vou na terça-feira Em vez de no domingo Não É um pecado Grave Meu irmão É um pecado Grave Faltar na missa Do domingo Daí a Deus O que é de Deus Eu sempre Ajudo as pessoas A perceber Imagine que eu sou O seu Patrão Você trabalha No meu restaurante E no final do mês Não lhe pago Sou muito simpático Ofereço Um chocolate Para você Mas me esqueço De pagar o salário Você acha justo? Só um mês Só um mês É demais Só um mês É demais Tem que ter muito cuidado Então O mundo Essa cultura Em que vivemos Está virando Você liga a televisão E o que vê? Alguém fala O nome de Jesus? Lá na Europa Não Cara não sei Não é? Mas a novela E veneno Catequese do mundo Te levando ao pecado Te enganando Com tantas mentiras Tantas mentiras A confusão O tempo em que vivemos São tempos De grande confusão Em que o mal É apresentado Como o bem O divórcio É bom O homossexualismo É bom E um montão De mentiras Que vem Do pai Da mentira Todas as religiões São iguais O mundo Não para Na sua catequese Não para Um dia Dois dias Três dias Dez anos Vinte anos E os vossos filhos Os nossos irmãos Mais novos Nascem Neste ambiente Na escola Os amigos Tudo Com essa catequese O mundo Como é difícil Para tanta gente Encontrar Experimentar O amor de Jesus Hoje Jesus No evangelho Pergunta Essa é a pergunta Forte para todos nós Quando o filho Do homem Voltar Encontrará Fé Sobre a terra E por isso Mas depois você Vai ver Não vai na missa Não conhece A palavra De Deus Professa Tudo O que o mundo Propõe Sou católico Mas A igreja Não concordo Com a contracessão Padre Sou católico Mas Sou a favor Do homossexualismo Mas 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 Por trás disso Eu é que sei O que Deus disse Tem um padre Amigo meu Lá em Portugal Que tem muita graça E diz Tem pessoas Que pensam Que são a quarta Pessoa Da Santíssima Trindade É a soberba Meu irmão É o orgulho Você não conhece A palavra De Deus Abra a sua Bíblia Medite Na palavra E se arrependa Não deixe Que seja o mundo A formar A sua mente Resista Reze Sem desanimar São Paulo Eu gosto Muito Das cartas De São Paulo A Timóteo E a Tito São lindas Na segunda Carta a Timóteo Capítulos Terceiro e quarto Tem várias Afirmações Fortes Sobre os últimos Tempos Esses tempos Nos quais A igreja Vai passar Esses mistérios Dolorosos É Jesus Quer que o seu corpo Viva Todo o seu mistério Nós gostávamos De dar um salto Dos mistérios Luminosos Um salto Bem acrobático Aqueles de ginástica E aterrar E aterrar diretamente Nos mistérios Gloriosos Ninguém quer sofrer Mas se você Tiver fé Você vai perceber Que não tem Gloriosos Sem dolorosos Que não tem céu Se não Por meio Da cruz É morrendo Como ensina São Francisco Que se ressuscita Para a vida Eterna Então São Paulo O que diz Desses últimos dias Dessa Desses mistérios Dolorosos Que a igreja Vai viver Antes de entrar Na glória Do Senhor Capítulo Terceiro Versículo Primeiro Fica sabendo Está falando A Timóteo Que nos últimos dias Surgirão Tempos Difíceis Nos últimos dias Surgirão Tempos Difíceis Olha a volta Meu irmão Olha a volta As pessoas Tornar-se-ão Egoístas Interesseiras Arrogantes Suberbas Blasfemas Desrespeitadoras Dos pais Ei como isso é verdade Ingratas Ímpias Sem coração Implacáveis Caluniadoras Descontroladas Desumanas Inimigas do bem Traidoras Insolentes Orgulhosas E mais Amigas dos Prazeres Do que de Deus Olha aí Que fotografia Tão nítida De tantos Ambientes Do mundo de hoje Mais Amigas dos Prazeres Do que De Deus Tem gente Que não faz Um mínimo Sacrifício Por Jesus Um mínimo Você tem missa Aí a Três Quilômetros E não vai Eu admiro Muito Tive muitos Colegas Também lá Na África Da África Do seminário No seminário E eles Contavam Que lá No domingo Tem gente Que O domingo Gira todo A volta da missa Tem gente Que Sai de casa De manhã Caminhando Já cantando Vai cantando Pro caminho Caminha Duas horas Chega lá No local Da missa A missa É bem alegre Como aqui A cachoeira Paulista É uma festa Da fé É o O padre Tem padres Amigos meus Africanos Da Nigéria De tantos países E ele dizia Se eu no domingo Fizesse Uma homilia Uma pregação De meia hora O povo Me pegava Porque eles fizeram Três horas Caminhando Não Senhor pai Vai ter que pregar A palavra de Deus Sem pressa Que bonito Lá na Europa É o contrário É É Lá Lá na Europa Quinze minutos Começa a ser Perigoso Para a sua vida Tem gente Que Não tem vergonha E começa Olhando no relógio Na frente do padre É Mas meu irmão Onde está o teu amor Onde está o teu amor E depois Três horas Voltando a casa Todo domingo Para a missa É E lá na Europa É tudo correndo 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 Não tem tempo Para Deus Deus que te dá O tempo Deus que te dá Cada dia Cada semana E você não tem Uma hora Para Deus E em São Paulo Continua Dizendo Todas essas atitudes Que a gente vê Crescendo nesse mundo Pagão Que temos A nossa volta Conservarão Uma aparência De piedade Mas negarão A sua essência Procura Evitar Essa gente Continua Continua E pouco mais A frente Diz a Timóteo Todos Os que quiserem Viver a fé Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Isso está Começando a acontecer E por isso É que é tão importante A palavra de Jesus Orar Sempre Sem desanimar Porque quando A perseguição Se for tornando Pesada Se você não Te ver adorando Rezando Não vai aguentar Meu irmão Porque somos fracos Olha os apóstolos Olha Pedro Mestre Eu te seguirei Até a morte Me negarás Três vezes E antes Disse Reza Orai Vigiai Para não caíres E ele dormiu E depois Quando há O medo O medo Bloqueou Pedro Negou Três vezes E os outros Discípulos Prenderam Jesus E fugiram Todos E portanto E nós não somos Mais fortes Que eles Meus irmãos Somos fracos Mas Confiamos No poder Do Senhor E na força Que vem do Senhor O nosso auxílio Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Esse é o segredo Esse é o segredo São Paulo Quando sou fraco É que sou forte Porque confio e espero Do Senhor Toda a força E essa força vem Pela oração Perseverante Sem desanimar Sem desanimar Todos os dias Você vai ter que Dizer que não Há muita coisa Por que? Porque vou rezar Ah vem lá rápido Vamos lá É só um minuto Agora não Não posso tudo Tem que escolher Eu Me comove muito Os primeiros séculos Da vida da igreja Os cristãos Nasceram Num ambiente Bem difícil O império romano Com todos os seus cultos Pagãos Ser cristão Era ilegal Ilegal Não podia construir Uma igreja Se juntavam Em casa Uns dos outros E o que aconteceu? Em trezentos anos Em três séculos O mundo se tornou Cristão O imperador Se converteu E pediu o batismo Como? Pela fé Daquela gente Perseveraram Na oração Contra tudo E contra todos Mártires Pense agora Meu irmão Estou pronto Para morrer Por Jesus Estou pronto Para defender A minha fé Até a morte Jesus Não há maior amor Que dar a vida Pelos amigos E por Jesus O maior amigo Por que vale a pena Ser fiel Ser fiel a Jesus Até o fim Quem me negar Diante dos homens Também eu negarei Diante do meu pai Quem me reconhecer Diante dos homens Lá no império romano Às vezes até Obrigavam os cristãos A sacrificar Os ídolos pagãos Ao imperador Que era adorado Como Deus E os cristãos Diziam Eu obedeço Ao imperador Como autoridade civil Mas não adoro Como Deus De jeito nenhum De jeito nenhum Se você quer matar Pode matar E esse testemunho Na sua morte Cada vez Convertia mais gente Nossa Todo mundo Ficava sem palavras Que é isso Essa gente Que é isso Meu irmão Que heróicidade Só o amor de Deus Nos pode fortalecer Até esse ponto Não tem outra explicação Humana E continua São Paulo Virão tempos Em que o ensinamento Salutar Não será aceite A palavra de Deus Vai ser rejeitada Mas as pessoas Acumularão mestres Que lhes encham Os ouvidos De acordo Com seus próprios Desejos É o que vemos Tem religiões Que você Escolhe O que gosta Desviarão Os ouvidos Da verdade E divagarão Ao sabor De fábulas Olha a nova era Desviarão Os ouvidos Da verdade E navegarão Ao sabor Das fábulas Bobagem Sobre bobagem Reencarnação Nós somos Energia Tudo é energia Deus É É tudo É o universo Não Deus é Pai Filho Espírito Santo Deus não é A criação Deus é O criador Umas Depois das outras E tem Tanto cristão Caindo nisso Lá em Portugal Você vai numa Não sei se diz Bomba de gasolina Para pôr gasolina No carro E quando vai pagar Tem chocolate Jornais E uns livros E são Quais Tem um montão De livros De nova era Com capa Bonita Até fala De Jesus Jesus Descobriu Quem ele era Era Deus E eu também Sou Deus Você está doido Meu irmão Você está doido Elouqueceu Para eles Não há pecado É tudo A salvação É uma alta Salvação É um descobrir O divino Que você é Você enlouqueceu E tudo isso Vem da onde Ninguém sabe E esse veneno Se está Alastrando Rapidamente E agora Com os meios De comunicação Com a internet Se espalha Rápido A nível mundial Eu também Eu também Via isso Lá no Seminário Tinha seminaristas De países Muito católicos Padres amigos Polônia Um país Bem católico E eles diziam Está mudando Está entrando O veneno Do mundo Está entrando Rápido Então Rezar Quem não adorar Quem não rezar Não vai aguentar E que pede A Virgem Maria Em todos os lugares Do mundo Onde aparece Rezem meus filhos Rezem Muito Muito Todos os dias Então Penso que Aí Jesus nos pede Hoje Para tomar Uma decisão Nessa área Jesus Eu quero Rezar Todos os dias Muito Missa Se possível Terço Pelo menos um Pelo menos um Meditar a palavra De Deus Adorar Jesus Eucarístico Esse é o segredo Dos santos Se não Não vamos Aguentar Jesus Nos ama Tanto Deus nos ama Tanto Que não Vai permitir Que mais Que muito Por muito Mais tempo Que continuem Se perdendo Tantas almas Deus vai Vai dar Um abanão Bem forte No nosso mundo Bem forte Mas O meu conselho É Você não Espere Por isso Comece Hoje A rezar Não espere Que aconteça Uma coisa Difícil Para abrir os olhos Abre agora Abre agora E tenho Outra notícia Para você Jesus Também Precisa De ti Nós Viemos Aqui Porque Sem ele Não podemos Ele é o nosso Tudo O nosso salvador Aquele que nos cura Que nos liberta Viemos Para receber A ajuda De Jesus E para pedir Mas Jesus Também Quer Pedir Coisas Para você É Eu preciso De ti De Jesus Você Eu Sim Jesus Quer você Numa missão De resgate Resgate De almas Não perca Mais tempo Não tem Obra Mais Bela Aos olhos De Deus Do que Dedicar a vida Pela glória De Deus E pela salvação Das almas Entre nessa missão Hoje A confusão Vai aumentar No futuro Rápido Está tudo acontecendo Muito rápido Posso dar Posso dar tantos Exemplos Para você Alguns que fazem Chorar Bem Duros Né Por exemplo Agora na Inglaterra Passaram Umas leis A favor Do casamento Do casamento De pessoas Do mesmo sexo E estão Obrigando Legalmente Todas as Agências De adoção De crianças A dar Também Crianças Para esses Casais Entre aspas De pessoas Do mesmo sexo E qual é o problema? O problema é que 30% Das agências São agências Católicas De adoção Que durante Centenas De anos Têm Servido Esses nossos Irmãos Órfãos Então Se as agências Católicas Não derem Cometem Um crime Uma Ilegalidade O governo Vai vir Em cima deles Ou obedecem As leis Ou vai ter Problema Já está tendo No outro dia Um padre No Canadá Pregando Na missa Sobre a palavra De Deus Romanos e Coríntios Foi preso Porque falou Contra o Homossexualismo No outro dia Em Londres Dois pregadores Também falando Sobre o homossexualismo A partir da palavra De Deus Foram presos Meu irmão Abre o olho Parece mentira Mas A coisa se está Complicando E a coisa É bem organizada O mal está Bem organizado Temos as instituições Da ONU A UNESCO A Organização Mundial Da Saúde A promover A nível Mundial Políticas De Educação Sexual Que são Apologia Do pecado E os estados Estão sendo Forçados A ensinar As crianças A partir dos Cinco anos Que o homossexualismo É bom Ensinando A masturbar-se A partir dos Cinco anos Já está acontecendo A nível Mundial UNESCO Estão cada vez Sendo mais Produzidos Essas Leis A defender Contra A homofobia Que destroem A liberdade Religiosa Destroem Então Tem um montão De casos Já está acontecendo Mas é muito Subtil E onde estão Os guerreiros De Deus Onde estão Os soldados De Cristo Dois bilhões De cristãos No mundo Calados Por quê? Quem vai Defender a palavra Do Senhor? Vamos Minha gente Você Você vai Defender a palavra Do Senhor Você vai Lutar Pela Santa Igreja Você vai Se dar Pela salvação Das almas Sem compromisso Sem más E se derem Um tiro Para você Glória a Deus Vai no céu Direto Glória a Deus De que serve O homem Ganhar o mundo Se perder a sua alma E por isso Chegou o momento Jesus está fazendo O seu exército Maria Que aparece Nos quatro cantos Do mundo Minha vida Mudou Numa dessas Aparições Da Virgem Maria Fui agraciado Obrigado Mãe do céu Se não Se não Não estaria aqui É Ela me abriu Os olhos Ela me abriu Eu estava cego Eu ia na missa E não via Ela me salvou Próxima vez Que alguém Perguntar Para você Meu irmão Qual é o seu signo A resposta Vai ser O meu signo É Jesus E Nazaré Amar a Deus Com todo o coração Servir a Deus Não tem Alegria maior Que não sejamos Daqueles Cristãos Que se não recebem O que querem Se afastam Que no fundo No fundo Querem servir-se De Deus Não Nós viemos Senhor Porque te queremos Amar mais E te servir Com todo o coração Tem dois Tem dois Nesses tempos Tem dois livros Que você tem que ter Lá em casa E tem um canal E tem um canal De televisão Também Canção nova É isso Essa é a luz E os livros E os livros E os livros A palavra de Deus Que você já tem E o catecismo Da igreja católica É isso Não perca muito tempo Lendo Lendo um montão E uma última cruzada Que temos que fazer Que temos que fazer nós Jesus nos pede Sempre me tocou muito Também está bem ligado Com a mensagem De Fátima A Beata Jacinta Antes de morrer Lá em Lisboa Recebi algumas pessoas Estava bem feliz De morrer De ir no céu Como muda Como a fé muda tudo Morrer É Significa Para quem acredita Finalmente Ver o nosso Jesus Olhos nos olhos São Paulo Para mim Morrer é Lucro Para mim Viver é Cristo E morrer é lucro E os santos Santa Teresinha Do menino Jesus Eu não morro Eu entro na vida Santa Teresa de Ávila Eu morro Porque não morro Com humor Se nós amamos O nosso Jesus O dia da nossa morte Vai ser Alegria Vai ser Vai ser Abraçar O Jesus E não mais largar Finalmente Mas como dizia Beata Jacinta Pouco antes De morrer Dizia as pessoas Que a visitavam Os pecados Faz quase cem anos Faz quase cem anos E olha a nossa volta Impressionante Impressionante Então Essa cruzada Vale a pena Que é a cruzada Da pureza Da castidade Porque O inimigo de Deus Está pegando Muitas almas Por esses pecados Por esses pecados Que são graves Não é só o adultério Mas tem um montão De coisas Contraceção Masturbação Atos homossexuais Pornografia Como ofende a Deus Nós somos sagrados Templo do Espírito Santo Você não é um objeto Meu irmão Você é uma pessoa Você é imagem de Deus Então Essa é uma grande cruzada Uma cruzada Que salva almas Quantos matrimônios Se destroem Por causa Da contracessão As estatísticas Dizem que 90% Dos casais Praticam A contracessão E a igreja Ensina E a palavra de Deus Ensina Que é um pecado grave Que destrói O amor Destrói O amor Você acaba Usando o outro Em vez de Se dar Ao outro O amor conjugal É um amor Que é Fecundo Por sua natureza E o mundo Faz da sexualidade Uma espécie de Esporte É um esporte Não Não Os guerreiros De Cristo Vão lutar Nessa cruzada Salva almas Pois tem coisas Ligadas Com essa cruzada E uma Eu vou dizer aqui Porque vejo Que é uma batalha Aqui também No Brasil E que muita gente Não tem muita Sensibilidade Nesse ponto Que é a questão Da modéstia No vestir É isso É isso Você é sagrado E o mundo Vende um montão De roupa Que não serve Para um filho De Deus Tem que resistir Não serve A irmã Lúcia Uma das pastorinhas De Fátima Também Lá bem Quase 100 anos Atrás Dizia Virão Muitas modas Que ofendem A Deus Virão Muitas modas Que ofendem A Deus E ela tem Um livro Muito bonito Que se chama Apelos Da mensagem De Fátima E Que está em português Obviamente Não é muito conhecido Mas é bem bonito Escrito por alguém Que viu Nossa Senhora Muitas vezes E ela diz Que um filho de Deus Deve vestir De um modo Diferente Por dois motivos Primeiro Para não Ofender a Deus Você tem que ser Diferente Sem medo Meu irmão E segundo Para dar Testemunho Eu sou De Jesus É isso Padre Mas Seja um pouco Mais concreto Com essa história Da modéstia Então O problema Não é muito complicado É Tem certas partes Do nosso corpo Que Naturalmente Chamam A atenção Do sexo oposto Verdade? Pronto Não é preciso dizer mais Obrigado Então Essas partes Temos que ter Um cuidado Especial Porque O que você Mesmo sem Má intenção Sua Pode pôr em dificuldade Um seu irmão Mas Padre Eu não Não queria Fazer mal A ninguém Mas a minha tia Me deu essa blusa A minha madrinha Minha filha Essa blusa É muito curta E É É Muito Justa E E os homens Estão olhando E muitos Não são cristãos Não tem bons pensamentos E outros São cristãos E tem maus pensamentos E a culpa É só deles A culpa É só deles Você está Ajudando Você está Sendo a ocasião De escândalo O seu irmão Tropeçou Porque você Não teve cuidado E que triste Né Nós devíamos Viver ao contrário A nosso testemunho Devia Fazer as almas As pessoas Nossos irmãos Olhar para Jesus Aproximar-se de Deus E não o contrário Ai de nós Jesus tem Frases tão duras Né Para quem escandaliza Ai de aquele Que escandaliza Um desses pequeninos Melhor seria Que ele atassem O mamou ao pescoço E o lançassem No mar Forte Que responsabilidade O nosso testemunho E para as Meninas Senhoras Esse é um ponto Mais difícil Que para os meninos Né Porque é É o que é Né Então tem que ter Muito cuidado Né Roupa muito justa Roupa transparente Não ajuda Não pode Um filho de Deus Não pode Padre Então vou ter que jogar Tudo que tem lá em casa Paciência Deus proverá Pelo céu Por Jesus Valem a pena Todos os sacrifícios Todos os sacrifícios Pronto E Tem muitos de vocês Que já me pediram Algumas orações Por pessoas Estou rezando Por todos os seus Para as suas intenções E queria dizer também Que amo muito Cada um de vocês Se por acaso Coisa que não vai acontecer Algum não chegar no céu Ou está bem Eu vou pedir Uma autorização especial O santo O santo O santo Meu irmão Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Canção Cançãonovaplay.com Assine já Tchau Tchau